Música Olá pessoal Olá pessoal, boa tarde, boa tarde Salsinho Boa tarde, Márcia Boa tarde Boa tarde Como é? Sabrina Sabrina, boa tarde Lucie Boa tarde Boa tarde, já O negócio aqui é o seguinte, é cada dia mais Tira, amanhã, hoje ela já vai pôr a foto De todo mundo que tá aqui, inclusive a Miria tá linda Eu agarradinha com a Miria na sala dela A Miria é nossa diretora E eu tava ali, ficamos lindas Agora o pessoal tá em casa conhecendo todo mundo, né? Agora já sabe como é que é a rádio Sim, tudo mais Salsinho, eu quero, como é que é o azeite Porque ela vai continuar com o azeite Aliás, please Esse anel já vendemos mais ou menos uns 200 Pelo que eu entendi Não, ainda não Ah, mas uns 30 já foram Please, na minha mão Ele é, olha, de marca a seite com ouro Chique, hein? Banho de ouro Então todos vocês podem comprar, tá? E dá uma olhada nisso aqui, ó Filma, bebê Isso aqui é da Maria Um beijo pra todo mundo É da Maria Padilha E vocês vão ver hoje à noite essa pulseira Bom, que dia é hoje? Hoje é dia 28 de setembro Segundo Uma quarta-feira, Márcia Quarta-feira é o dia de Inhançã Dia de Santa Bárbara Às vezes a gente saber que nós estamos chegando Eu quero só conversar Eu brinco, brinco, brinco Mas eu quero conversar a sério Todo mundo tem perguntado Márcia, o que está acontecendo? O planeta está mal? O planeta está mal? Está péssimo Está sendo... A hora está... Ai, sabe? O Pleia diz... Aliás, um beijo aí pro meu astrólogo Que já já vamos fazer o Reiki 2 Mas assim... Pra quem entende um pouco E é um pouquinho espiritualizado Vai saber Não é, menino? De que... Né, Celso? A coisa está meio estranha, né? Tá E está mesmo Tá bom São chegados os tempos Os governos cairão O Japão afundará Portugal afundará Não teremos mais emprego na Europa Mas o Brasil está aqui Firme e forte Pra bastante construção Na Arábia Saudita Eu acho que se eu fosse... Eu iria pra Dubai trabalhar E eu gostaria de dizer o seguinte Que... As pessoas têm que ser felizes Que nada Nessa camisa nova minha Com esse tucano que você adorou Nada Nada desse planeta elevado Então, eu quero... Eu queria passar pra todo mundo A sensação, não A certeza De que nós estamos cumprindo uma missão Nesse planeta Qual é a sua? Da onde você veio? Pra onde? A civilização está mudando A grande verdade é essa É uma mudança de civilização Passaremos de um plano De tanto sofrimento De tanto desespero Para um plano De amor Onde as pessoas não terão mais ódio Onde as pessoas não terão mais medo E nem precisa ter dez casas Fez bem a Nani que já vendeu uma delas Porque ela tem tanta casa na vida Não é tão assim A Nani tem mais... Ela mora em castelo, pombas Então a Nani está certa A Nani está espiritualizada Desapego, né? A Nani está no desapego tremendo Eu acho bárbaro Quero falar hoje também Sobre um livro que eu trouxe Da de Portugal Olho astral Aonde fica o nosso olho astral? Ela fica na nuca Daqui a pouquinho Eu vou estar falando sobre ele Celso, uma pergunta O povo quer saber Pode fazer Celso, acorda Acorda O que é karma? Está aqui Faça uma pergunta Karma é aquilo que você traz de vidas passadas É aquilo que você pode estar querendo agora Maltratou uma pessoa Já criou karma com ela É mesmo? É Então eu acho que você precisa tomar muito cuidado Com as palavras que você... Que saem da tua boca Você sabe? Celso, a gente brinca A gente brinca A gente brinca Mas maltratou uma pessoa Vai ser maltratada Então o karma é aquilo Que trazemos de outras vidas Com a nossa religião Com a nossa turma Com o nosso meio Com o nosso povo Mas também temos o karma Que é coletivo Que é esse que nós estamos sofrendo agora na Etiópia Temos o karma Que é particular E temos o karma familiar Vamos atender novamente? Vamos lá Alô Alô É? Quem fala? Tudo bem? Tudo Quem está falando? Olha, meu nome é Felipe A pergunta que o meu filho conhece conseguiu É com o Ivo Alisson Eu vou falar Está pelo meu banheiro Ah, então está bom Ou abre pelo menos a porta de banheira Pelo amor de Deus Fala o nome É o Jô Nilson Jesus do Reino Ivanilson? Jô Nilson Jô Nilson? Jesus Hã Do que? Data de nascimento? 4 de janeiro de 91? 4 de janeiro de 91? Sim O que você quer saber da morte? Ele está com muita dificuldade de arrumar emprego Sabe? O ano passado ele falou com a Márcia E ela falou que ele ia arrumar emprego em duas semanas 4 dias ele arrumou emprego Que legal Ai que lindo Só que aí ele conseguiu um curso técnico Uma busca para fazer um curso técnico E ele teve que sair do emprego Porque não competia o horário E depois disso Está difícil que ele conseguiu emprego Presta atenção Ele já conseguiu Graças a Deus Ele é filho de São Lázaro Isso é um outro depoimento que eu acho legal Do meu áudio gravado Mas assim Gente Primeiro que ele é maravilhoso Segundo que ele é filho de Lázaro Terceiro que ele é filho de Bárbara Santa Bárbara Quarto Que é o nome do menino, né? Jesus Ele nasceu numa sexta-feira Dia de Jesus Oi Você acredita no negócio desse, rapaz? Então o que você vai fazer? Você vai fazer um favor para mim Você vai sentar Hoje Que dia é hoje da semana? Hoje é quarta Quarta Você vai fazer um prato Você que está em casa Que tem um filho desempregado Que tem um marido desempregado Aproveita essa minha dica Desse menino que já arrumou emprego Por nossa conta Você vai pegar Um arroz Eu disse arroz Arroz feito sem alho Sem cebola Só no azeite E um pouquinho de sal Pouquíssimo sal Vai pôr dois pratos Pode pôr três Um para você que é mãe Para você que é filho E um para Jesus Vai colocar Uma tigelinha De chá de bordo Tigelinha assim Faz bonitinho, sabe? Com alguns copos E vocês vão Almoçar Apenas isso Gostaria que tivesse pão nessa mesa Pedaço de pão É óbvio De preferência aquele pão cílio Sabe que se é assim Sim E aí vocês Azeite de oliva Na mesa Que pode ser o teu azeite Como é que ele chama? Folhas de oliva Já comprou? Nós já conheço também É bárbaro Você põe qualquer azeite E aí vocês vão comer Aquele arroz quentinho E deixar um prato para Jesus E pedir Jesus Tu disseste Que quando mais de uma pessoa Estivesse em teu nome Orando O senhor estaria presente Hoje como é teu dia Eu estou homenageando o senhor E com cabeça baixa E com o maior amor do mundo Eu entrego o meu filho A pedir o emprego Que o senhor me mostre em três dias Quer apostar? Ah, obrigada Mas eu quero te ligar Para te convivar Tirar com o meu emprego Eu tenho certeza Já arrumou, tá? E é uma simpatia Que eu pude passar para todo mundo E Deus abençoe a todos Vamos lá, Fábio Mais uma pergunta? Vamos lá, Márcia Só assim eu ia falar O que acontece depois da morte? Depende, né? Depende do estágio que você está Normalmente não existe a morte É apenas uma passagem Quando você vai chegar Nos seus 75 anos Se você conversar com um filósofo Por exemplo Inteligente Como eu vi ontem Em um programa da religião Ele disse Mas quem disse? Um teólogo Quem disse que é a morte, né? É uma... Você está morrendo bem? Só assim O que é morrer bem? Envelhecer bem Sim Eu também Envelhecer bem É aprender todo dia Cada dia você sabe menos Envelhecer É morrer Mas morrer aonde? É uma passagem É uma transição Deste plano Para o outro Uma outra matéria Que Deus sabe o que é Porque eu já estive em várias matérias Eu acho que vai ser o máximo Eu nascer no outro canto Eu vou dar tanta risada De tanta gente Então é assim É simplesmente você sair deste plano Material E ir para um outro plano Que não vamos chamar de espiritual Um outro plano energético Um outro plano cósmico Dependendo da nossa situação Sempre Vem o nosso mentor No meu caso O Dr. Bisele de Menezes Com certeza A minha avó Que eu acho que morava em Sevilha Minha avó Maria Eu acho que vai ser destacada Para vir me buscar E o nosso coitadinho Do nosso anjo Cada um tem seus anjos E arcanjos Eles não vêm Mas eles te dão Uma situação angelical Ou seja A luz deles vem Vem assim Na hora da tua morte Você não vai ter um monte de dia A gente fala A vovó está boa O homem está morrendo E realmente é isso E aí você vai dizer assim Eu quero ir ou não E qual é uma fase mais nova? Da mesma forma Da mesma forma Você naquele momento Você pode ser um bandido Um presidiário Um assassino Um ladrão Não existe isso no cosmo Ladrão Assassino Presidiário E etc Tudo isso É da terra Não existe essa cor É o crescimento nosso Então Serão recebidos também Pelos seus mentores Pelos seus divinos E deverão estar ali Sendo tratados e cuidados Porém Muitos têm dívidas com o capeta Pode trazer minha pizza Muitos têm dívida com os capetas Conclusão Todo mundo de olho numa pizza Que eu vou comer Vocês acham justos? Sacanagem É uma pequena lussarela Que eu estou aqui Sempre comendo Todo mundo olhando Você vai ver Não vai dar nem para incluir Não é verdade? Ó Programa Mostra aí Filma esse negócio aí Então Conclusão Se você está devendo para o capeta Porque o capeta também vem te buscar Então Tem que tomar um certo cuidado Tem que tomar uma certa atenção E tem que pagar os seus créditos Seus débitos Ou seja Elimine-se Elimine-se Eu tenho Anota aí, Celsinho Eu tenho uma Eu tenho um De São Miguel Arcanjo Que é um destrato Que se destrata Todos os contratos Feitos com os quintos dos infernos O que vocês acham? Ligue lá 3711-0180 Minha bebidinha 3711-0180 Todo mundo pode adquirir esse ritual É um destrato Entre Você E tudo aquilo que você fez de errado Sabe? Inclusive com aquela comadre Senhor Deus que me perdoe A gente está falando sobre Essa parte espiritual Está chegando um produto bem novo Bem bacana Hoje Que é o Mezuzá Ele é um produto para você colocar Ele é só dos judeus Ele vem de Israel E serve para colocar no carro E na porta de casa Para proteção Tem oração de Deus Abençoada por Rabino Então toda casa e carro Deve ter para proteger Quem quiser adquirir Pode ligar no 011-3711-0180 011-3711-0180 E você consegue adquirir O Mezuzá Que a Márcia também tem Só lembrando Palestra com a Márcia Fernandes Promoção Que acabava ontem Acabou Acabou Agora a gente vai ter a palestra no domingo Palestra especial Sobre rituais cósmicos Domingo agora Dia 2 Nós estamos no dia Domingo agora Próximo domingo Dia 2 do 10 Palestra Onde a Márcia vai falar sobre Rituais cósmicos Teremos também o bloco de Psicografia Onde as pessoas Onde as pessoas que Já se foram A Márcia tenta uma comunicação E no final tem uma Energização individual Isso é tudo feito no domingo Agora na Avenida Paulista 1776 Agende sua presença Muita gente já adquiriu A gente fez uma promoção De 35 reais Para duas pessoas Quem comprava um ganhava o outro Essa promoção acabou ontem Mas hoje quem adquirir A gente vai permanecer Deixa mais hoje só Mais hoje? Ou já voltou Então tá Vamos deixar mais hoje Não tem algumas Pocas Já tinha vendido Mais de 150 Então vamos lá Vamos manter O dia de hoje Essa promoção 35 reais Quem comprar Ganha outra presença Ou seja Se duas pessoas Pagam 17,50 Se você for dividir De graça Pelo que é dado no dia É mesmo Então venham participar A Márcia Fernandes Vai estar também Fazendo atendimento pessoal Para quem sabe Toda segunda e quarta-feira Ela faz as consultas Semana que vem Vai ser dia 3 Dia 3 e dia 5 Aí na outra Ela vai dar uma paradinha Então aproveitem Quem quiser Quem quiser a palestra Eu vou dar uma paradinha Que dia que é? Vai dar uma paradinha No dia 10 de outubro Então Eu vou dar uma paradinha Dia 11 de outubro? É No dia Não, não No dia 10 Na segunda Eu já já vou trabalhar Dia 10 Tá Então a Márcia vai parar No dia 11 Até mais ou menos Dia 16 Vou fazer uma cirurgia Realmente Isso Então Quem quiser um atendimento pessoal Até lá Pode ligar pro IPE Pro telefone que eu faço Eu melhorei Pode ligar Que eu vou atender no IPE Não tem problema nenhum Pra quem sabe Pra quem sabe As consultas com a Márcia São por telefone Pessoalmente Ou por e-mail A gente tem todo tipo www.márciafernandes.com.br E muita gente que Não sabe Mas a Márcia tem No Facebook A página dela Se você entrar No www.márciafernandes.com.br No Facebook Você encontra Desculpa Tem um ícone Pra clicar no Facebook E você cai direto lá Nós colocamos várias fotos Da Márcia Aqui na rádio Eu, o Celsinho O Jean Muita gente perguntando Já tá lá no Facebook Da Márcia Pode buscar A Sabrina tá aqui hoje A Sabrina tá aqui A Sabrina tá aqui hoje Tirando outras fotos Pra gente colocar também Tá? Vamos lá continuar o programa Um abraço A Sabrina tá aqui hoje A Sabrina tá aqui hoje Amém.